Vocês entenderam a importância disso aqui, da internet? Porque se não fosse a internet, mais uma vez a Globo mentiria para todo o Brasil, um país inteiro. Porque ontem eles colocaram essa manchete aí, mobilizando a AGU e Polícia Federal, o governo Lula, que acredito que não deve ter aí outras prioridades, para poder investigar aí pessoas por fake news, dizendo que estavam precisando de nota fiscal para poder receber doações lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, processaram Cleitinho, processaram Eduardo Bolsonaro, processaram Pablo Massal, Fernanda Salles, entendeu? Thiago Asmar, diversas pessoas. E aí eu te pergunto, olha o que aconteceu, meus senhores. Passaram-se horas dessa manchete. A reportagem do SBT demonstrou que era verdade a denúncia. Brinhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. Hoje o governador Jorginho de Santa Catarina mostrou também que era verdade a denúncia, ou seja, Paulo Pimenta, ministro, você irá se retratar? A Globo irá se retratar por isso? Claro que não, claro que não, porque a Globo é um câncer. Mas isso aqui é mais uma prova para, mais uma vez, o povo brasileiro ver que se não fosse a internet, nós não veríamos os voluntários trabalhando, a gente não veria as denúncias que estão sendo feitas, não teria toda essa mobilização aqui de doações, de engajamento para poder ajudar as pessoas com cobertores, com água potável, de encontrar outros parentes. Isso não aconteceria. Se depender do governo, esses caras estão preocupados em perseguir o opositor político, ao invés de estar fazendo um centro de abrigo para que as pessoas estão ali desabrigadas, eles estão muito mais preocupados em tirar foto lá no meio da catástrofe do que simplesmente irem lá e, de fato, colocar os recursos, como, por exemplo, do fundão eleitoral. Eu assinei um projeto para poder destinar 50%, deveria ser 100%, mas não pode, porque é tudo muito burocrático, para poder ajudar o povo, para poder destinar o fundo eleitoral para essas pessoas. Mas não, tem dinheiro para as viagens do Lula, 3,3 bilhões, tem dinheiro para pagar a artista com 16 bilhões para a Lei Rouanet, e aí eles falam que 350 milhões foram para o Rio Grande do Sul. Realmente, cara, se não fosse a internet, imagina onde nós estaríamos. Se depender do governo e dessa mídia escrota, mentirosa, inclusive a repórter do SBT, agora, né, hoje, bicho, ela chorou, porque nesse período de tempo, até se comprovar que era verdade, ela sofreu uma enxurrada de cancelamento, falando que ela não era jornalista, que ela era mentirosa. Olha só o que essas pessoas estão fazendo, ou seja, lógico que eles não irão se retratar, mas aqui fica mais uma vez comprovado que a Globo é um câncer para o nosso país, é puxadinho de imprensa do governo Lula, e eles estão zero preocupados, de fato, com as pessoas. E para poder finalizar esse vídeo aqui com uma boa notícia, é de que a gente conseguiu uma parceria junto com a MinasBev, uma empresa de Caxambu, aqui de Minas Gerais, para destinar aí toneladas de água potável, vamos destinar para sete pontos específicos. A gente também está conseguindo receber diversas demandas aqui no gabinete, no meu Instagram, para encontrar pessoas, destinar recursos, divulgar aí os vários arrecadações que várias pessoas estão fazendo, ou seja, nós estamos mobilizando. Eu, inclusive, externei o meu desejo de dedicar tudo ou boa parte do dinheiro que a Comissão de Educação tem, mas é óbvio, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil para poder ajudar as pessoas. Fácil mesmo destinar uma grana ali para o dinheiro da Madonna, né? Que, inclusive, agora o Luciano Huck, por exemplo, acordou no outro dia junto com o Angérico e falou Opa! Esquecemos, temos que mostrar virtude, solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. William Bonner é da mesma forma, porque no dia que teve, um dos piores dias da história do Rio Grande do Sul, o Jornal Nacional, o maior, talvez, meio de comunicação de TV aberta do nosso país, ignorou as mortes, ignorou por completo. Fecharam o Jornal Nacional com um sorrisinho no rosto. E agora o William Bonner coloca uma blusa preta, né? Vai ali para a frente das enchentes para poder pagar ali de virtuoso, né? Afinal de contas, tomou uma enxurrada de cancelamento. Inclusive, diversos deputados de esquerda, né? Também aí, influenciadores, né? Umas boca aberta, tipo a Lohana, né? Deputada aí de Minas Gerais, que comemorou, né? Que serão processados por fake news. E agora? E agora, deputado? E agora, Paulo Pimenta? E agora, governo Lula? E agora, GU e PF? Vocês investigarão a Globo e os outros por terem falado que era fake news, só que era verdade? Isso será feito? Claro que não. A gente continua, porque eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul precisa agora de muita ajuda. Mas jamais deixaria de mostrar a escrotidão que Globo e governo Lula estão fazendo nesse momento. Essa fala da Simone Tablet, eu queria só fazer uma orientação pra ela, que é esse momento que a gente tem que se unir, né? Mas, escuta aí, pessoal. Não é só que não vai faltar dinheiro pro Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. Porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Pessoal, é no tempo certo, né? Então, assim, o que eu quero falar pra Simone, que toma atitude de poder, com todo respeito, né? Que a gente tem que estar unido agora pra poder ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. E eu tô aqui pra poder deixar minha parcial de contribuição. Vai lá no Estado do Rio Grande do Sul, reúne com os mais de 300 prefeitos e já busca, já, as informações do que vai precisar. Porque eu canso de falar uma coisa, gente, não é falta de dinheiro, né? Ah, agora eu não tenho dinheiro. Tenho dinheiro, eu vou mostrar pra vocês que tem sempre dinheiro. O que mais tem é dinheiro sobrando. Então, eu queria mostrar aqui pra toda a população brasileira, que eu vou questionar e vou cobrar, que tem que ir a um trilhão, dois trilhões, o que for pro Estado do Rio Grande do Sul. Porque enquanto tiver licitações como essa aqui, no Ministério da Defesa, onde gasta camarão seco, tamanho médio, com cabeça, casca, 178 mil reais, não falta dinheiro. Carne bovina, tipo picanha, congelada, 109 mil reais. Olha que mais, filé salmão congelado, com pele, 103 mil reais. Peru inteiro temperado, congelado, 23 mil reais. Chester, 44 mil reais. Carne bovina, tipo colchão mole, chã, chã de dentro, 1 milhão de reais. Carne bovina, tipo alcata congelada, 1 milhão e 200 mil reais. Se tem dinheiro pra isso aqui, gente, tem que ter dinheiro pro Estado do Rio Grande do Sul, urgente. Não pode faltar nada pro Estado do Rio Grande do Sul. Se tem dinheiro pra isso aqui, se nem o povo tem condição de comer picanha, se nem o povo tem condição de comer peru inteiro, não tem condição de comer chester, quer dizer que não falta dinheiro. Pelo contrário, tem dinheiro. Então que possa, o mais rápido possível, reunir com o governador do Estado do Rio Grande do Sul. E possa, o mais rápido possível, mandar um trilhão, dois trilhões, o que for pro Estado do Rio Grande do Sul. Porque nós somos um só povo. Dividir o país. Isso não é de quando o mundo é mundo, desde antes de Jesus Cristo. Mas nós somos um só povo. Já dizia isso, Davi. Você quer um país unido? Nós somos um só povo. Não divide o país. Então eu quero falar pro Estado do Rio Grande do Sul, pra todo o povo brasileiro. Pra todo o povo brasileiro. Não tem essa de Estado do Rio Grande do Sul, mineiro, é não sei o que, é Rio de Janeiro. Nós somos um só povo. E que nós possamos agora priorizar o Estado do Rio Grande do Sul. Que pegue esse fundo eleitoral de quase 5 bilhões e devolva pro povo. Se quanto tem dinheiro pra isso aqui, tem que ter dinheiro pro Estado do Rio Grande do Sul. É muito triste o sofrimento. E a gente às vezes se pergunta, quando a gente compara com a nossa família. Se fosse nossa mãe, nosso filho, nosso pai. Então minha solidariedade aqui ao povo gaúcho. Que não perdeu só a sua casa. Mas perderam vidas. A gente tem notícia de bebês sendo afogados, mortos. Recentemente no Espírito Santo aconteceu também em Mimoso do Sul. E anos atrás em Iconha. E diante da gravidade dessa catástrofe, não é fazer espetáculo ao deputado aqui do PSOL. Mas a gente fica, assim, até que ponto a maldade humana... Porque foi falado aqui que não há sensibilidade ao povo e menos preso ao sofrimento do povo gaúcho. E o sorriso do Lula, lá no Rio Grande do Sul, ao lado do governador. E o Lula falando que tá torcendo pro Grêmio Internacional diante de tanto sofrimento. E o Jornal Nacional terminando uma das suas edições com milhares de pessoas morrendo no Rio Grande do Sul. Eles falando do show, sim, da Madonna, um show pornográfico. Então, esse tipo de coisas... Queria aqui falar sobre a situação do Rio Grande do Sul. E não vai ser solidariedade, gente, poste de rede social que vai matar a fome e resolver o problema do Rio Grande do Sul, não. O que vai resolver o problema do Rio Grande do Sul é dinheiro. E cabe a nós aqui, senadores e deputados, aqui, os polícias do Brasil, unidos, independente de lado, de esquerda, de direita, de ideologia. Nós somos um só povo. E ajudar todo o estado do Rio Grande do Sul. E tem algumas medidas aqui que eu acho que a gente deve tomar o mais rápido possível. Eu tô até conversando aqui com o senador Cajuru. Uma das medidas que tem, eu e o Cajuru aqui, a gente sempre tem austeridade de devolver dinheiro todo mês. A gente não usa toda a verba, a gente usa só o que é em benefício aqui da população. Que fique claro aqui que eu não tô julgando ninguém, tá? Nenhum político, não. Cada um faz sua parte, a gente faz da maneira que a gente pode. E uma das medidas que a gente quer encaminhar pro presidente Pacheco, é que todas as casas têm orçamento, como o Senado também tem esse orçamento, e acaba o final do ano, ou soba, ou gasta tudo, ou devolve pro governo. E uma das indicações que eu, senador Cajuru, vai fazer, que as, no caso, as economias que os senadores for fazer esse ano, que a gente possa indicar também pro estado do Rio Grande do Sul. Eu faço questão de fazer isso. Eu já fiz uma economia no ano passado, no primeiro mandato, já no primeiro ano aqui, e no segundo ano agora, faz questão do que sobrar aqui, a gente poder junto aqui, poder fazer essa economia e devolver lá pro estado do Rio Grande do Sul. Outra situação que eu queria falar aqui, que é de suma importância também, é a questão do fundo eleitoral. A gente tá falando esse ano de quase 5 bilhões de reais pra política fazer campanha. Aí eu faço uma pergunta pra população brasileira que tá me vendo aqui agora aqui. Você que é o patrão, que esse dinheiro de verdade é de vocês. Vocês que têm que decidir. Vocês preferem investir em campanha política esse ano, né? Ou pegar esses 5 bilhões, quase 5 bilhões de reais e devolver pro Rio Grande do Sul. Eu acredito que toda a população brasileira, 99% até 100%, vai achar melhor pegar todo esse recurso e devolver pro estado do Rio Grande do Sul. Então peço aqui acessibilidade. Que talvez a gente falasse assim, como é que faz política sem dinheiro? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiz política três vezes. Pra vereador, pra deputado e pra senador. Eu nunca precisei de usar esse dinheiro. Eu usei do meu próprio bolso. Então tem jeito de fazer, basta querer. Então o primeiro passo é esse. Falar que não tem jeito, tem. Eu sou a prova viva, eu tô aqui. Não tô aqui. Eu nunca usei. Então eu até acho uma das classes mais desonradas que tem hoje no Brasil é, infelizmente, a política. Que deveria ser uma das mais honradas. Porque a política é a arte de servir. Então eu acho que seria um exemplo pra sociedade brasileira, pra gente colocar, né, um exemplo pra sociedade, é mostrar que esse dinheiro que tá parado pra poder fazer campanha a partir de agosto, devolva pro estado do Rio Grande do Sul. Aí pode falar, Cleitinho, mas todo recurso, aí é com cada senador. Se quiser fazer emenda aí, o Cajuru fez uma indicação pro Pacheco aqui, se não me engano mandou pro STF também, né, Cajuru? Qual que é a porcentagem? Tudo? 20 ou 50%. 20 ou 50%. Eu fiz o projeto aqui pra os 5 bilhões poder ser destinado. Mas tá aqui pra gente poder dialogar e conversar e poder resolver isso o mais rápido possível. Eu acho que a população brasileira, o estado do Rio Grande do Sul não pode esperar. Precisa urgentemente dessa, de iniciativas. Outra iniciativa que eu tô fazendo aqui, eu fiz esse projeto, parece que foi anunciado hoje pelo ministro Padilha, que as emendas serão remanejadas. Que nós, senadores, deputados também, que tinha esse prazo, né, pra poder indicar, vai dar mais um prazo maior pra poder a gente indicar. E eu vou fazer isso. Se eu não me engano, os senadores aqui têm, na média, de 50, 60 milhões ano de emenda impositiva pra poder destinar pra, no caso, pro seu estado. Eu sou de Minas Gerais, a gente tem que destinar os recursos pra Minas Gerais. São 853 municípios. Então eu vou pegar 10% dessas emendas que eu tenho impositivas, que vai dar numa média de 5 milhões a 6 milhões, e vou destinar pro estado do Rio Grande do Sul. Faz questão de fazer isso. Faz questão de poder também deixar minha parcela de contribuição. Como eu falei pra vocês, gente, vir na tribuna aqui, ou ir pra rede social e fazer foto falando que é solidário ao estado do Rio Grande do Sul, não vai encher barriga de ninguém. A gente precisa resolver esse problema o mais rápido possível. O que precisa ser feito no Rio Grande do Sul, além de salvar vidas nesse momento, é a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Tem mais de 300 cidades que foram afetadas. Vai ser bilhões ou trilhões de reais. E aí que entra o estado. Porque se o estado não conseguir resolver isso agora, não precisa do estado. Não precisa do estado, não precisa de político. Se for pra unir o povo igual tá fazendo, a iniciativa privada, poder resolver, aí não precisa dos políticos. Aí não precisa do povo ficar pagando imposto pra pagar salário de político. Então é nós aqui agora que tem que fazer um serviço de excelência pro estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que todo povo brasileiro tem empatia pelo estado do Rio Grande do Sul e vai apoiar todas as medidas que precisam ser tomadas aqui. Então outra medida que eu tô fazendo aqui, eu tenho esse recurso pra poder destinar pra Minas Gerais, eu vou tirar 10% dessas emendas impositivas que eu tenho, que seria pra Minas Gerais, e vou destinar pro estado do Rio Grande do Sul. Tem uma cidade de Canoas que tá numa situação... É assim, a gente fica caótica e a gente quer poder ajudar também. Eu vi uma fala. Você quer pegar a parte, Cajurú? Fica à vontade. Eu apenas quero, pra depois, evidentemente, o senador Cleitinho concluir, dizer que eu esperava totalmente, do fundo do meu coração, em nome de minha mãe, essa sua atitude. Primeiro quero registrar, e você estava junto aqui comigo, quando o senador da experiência de um Jaime Campos veio me cumprimentar pela minha posição de ontem e nos cumprimentar pela nossa posição em conjunto hoje. Em cinco anos de mandato, nada contra os outros que têm despesas maiores do que a minha. Eu vivo em Goiânia. Eu não vivo em Manaus, por exemplo, né? E você vem de carro, de Divinópolis, pra cá. E eu sou o senador mais econômico, e você é o segundo mais econômico. Eu, em cinco anos, eu não gastei nenhum centavo. Nada. Até papel chamex do meu gabinete. Até o café do meu gabinete é dividido entre os assessores. Até porque o meu gabinete não é cafeteria. Então, essa sua iniciativa ontem no telefone comigo, eu falei, só nós dois juntos, nós vamos somar quase três milhões por ano em economia. Eu sou o primeiro mais econômico, você é o segundo. Pau, pau comigo. Portanto, outros fazendo a mesma coisa, por exemplo, senadores de Brasília, que gastam menos porque moram aqui, nós podemos passar e chegar até dez milhões. Então, é uma atitude que tem que, na minha opinião, não ser propagada como demagogia, porque aqui nenhum de nós tem demagogia, é apenas a nossa obrigação. E o Rio Grande do Sul precisa. Eu decidi hoje passar 50% das minhas emendas de Goiás para o Rio Grande do Sul, em função do general Hamilton Mourão, do senador Paulo Paim, porque eu sei que os dois fariam o mesmo se fosse Goiás vivendo hoje, se fosse Minas Gerais vivendo hoje, a catástrofe do Rio Grande do Sul. Nós somos brasileiros, não importa. E nós somos empregados públicos do país como senadores. Não somos só dos nossos estados. Nós defendemos as causas nacionais, e não só as mineiras e goianas. E eu lhe cumprimento pelo seu projeto, que eu já quero lhe pedir para ser o relator, sobre a questão de fundo daqui para frente, de emergência, porque não adianta um projeto apenas para o Rio Grande do Sul, porque até ele ser aprovado, o Rio Grande do Sul já está feliz de novo, senador Cleitinho. Já acabará a situação lá, se Deus quiser. Só que no final do ano nós teremos outro Rio Grande do Sul, como temos sempre Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e por aí. Então, esse é o projeto, ele é o ideal, porque ele é amplo. Ele é rigorosamente para o Estado, anualmente, que tiver problemas. Então, eu lhe acompanho 100% em tudo, lhe cumprimento, e fico feliz de ter mais um companheiro traçando esse mesmo perfil, e graças a Deus fazemos isso com orgulho, sem nenhum momento pensando em política, até porque nós dois, quando conversamos particularmente, a gente às vezes até tem vontade de nem continuar. Então, parabéns. Obrigado, senador Cajuru. E a gente aqui não quer apontar o dedo para ninguém. Como a gente faz essa nossa parte, e esse recurso fica aqui no Senado, a gente está fazendo essa indicação para poder devolver para o povo, e devolver para o Estado do Rio Grande do Sul, que tanto necessita. Então, aqui não é apontar o dedo para nenhum senador, não. Estamos fazendo a nossa parte aqui, e vamos encaminhar isso para o senador, o presidente Rodrigo Pacheco, para que possa fazer isso por nós. Muito obrigado, senador Cajuru. Eu vi essa fala da Simone Tablet, e eu queria só fazer uma orientação para ela, que é esse momento que a gente tem que se unir, mas escuta aí, pessoal. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. O que não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Pessoal, é no tempo certo, né? Então, assim, o que eu quero falar para a Simone, que toma atitude de poder, com todo respeito, né? Que a gente tem que estar unida agora para poder ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, e eu estou aqui para poder deixar minha parcela de contribuição. Vai lá no Estado do Rio Grande do Sul, reúne com os mais de 300 prefeitos, e já busca já as informações do que vai precisar. Porque eu canso de falar uma coisa, gente, não é falta de dinheiro. Agora eu não tenho dinheiro. Tenho dinheiro, eu vou mostrar para vocês que tem sempre dinheiro. O que mais tem é dinheiro sobrando. Então, eu queria mostrar aqui para toda a população brasileira que eu vou questionar e vou cobrar que tem que ir a um trilhão, dois trilhões, o que for para o Estado do Rio Grande do Sul. Porque enquanto tiver licitações como essa aqui, no Ministério da Defesa, aonde gasta camarão seco, tamanho médio, com cabeça, casca, 178 mil reais, não falta dinheiro. Carne bovina, tipo picanha, congelada, 109 mil reais. Olha que mais, filé salmão congelado, com pele, 103 mil reais. Peru inteiro temperado, congelado, 23 mil reais. Chester, 44 mil reais. Carne bovina, tipo colchão mole, chã, chã de dentro, 1 milhão de reais. Carne bovina, tipo alcata congelada, 1 milhão e 200 mil reais. Se tem dinheiro para isso aqui, gente, tem que ter dinheiro para o Estado do Rio Grande do Sul, urgente. Não pode faltar nada para o Estado do Rio Grande do Sul. Se tem dinheiro para isso aqui, se nem o povo tem condição de comer picanha, se nem o povo tem condição de comer peru inteiro, não tem condição de comer chester, quer dizer que não falta dinheiro. Pelo contrário, tem dinheiro. Então que possa, o mais rápido possível, reunir com o governador do Estado do Rio Grande do Sul. Para finalizar, presidente, e possa o mais rápido possível, mandar um trilhão, dois trilhões, o que for para o Estado do Rio Grande do Sul. Porque nós somos um só povo. Dividir o país. Isso não é de quando o mundo é mundo. Desde antes de Jesus Cristo. Mas nós somos um só povo. Já dizia isso, Davi. Você quer um país unido? Nós somos um só povo. Não divide o país. Então eu quero falar para o Estado do Rio Grande do Sul, para todo o povo brasileiro. Para todo o povo brasileiro. Não tem essa de Estado do Rio Grande do Sul, Mineiro, é não sei o que, é Rio de Janeiro. Nós somos um só povo. E que nós possamos agora priorizar o Estado do Rio Grande do Sul. Que pegue esse fundo eleitoral de quase 5 bilhões e devolva para o povo. Se o povo tem dinheiro para esse aqui, tem que ter dinheiro para o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente. Saiu agora. Lanchas, avião e drones. O Uruguai oferece ajuda ao Rio Grande do Sul, mas o governo Lula recusa. O governo do presidente Lula optou por dispensar a oferta de auxílio do Uruguai no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho, Eduardo Leite, havia solicitado apoio às autoridades uruguaias no último sábado, dia 4. O pedido incluía o empréstimo de duas lanchas motorizadas com suas respectivas tripulações, dois drones operados por especialistas uruguaios para a busca de pessoas isoladas em uma região e um avião de transporte Locked KC-130 da Hércules, que poderia transportar as lanchas para as áreas afetadas. E também auxiliar no transporte de doações humanitárias arrecadadas no Uruguai. Apesar de o governo uruguaio ter dado sinal verde para o empréstimo dos equipamentos, conforme reportagem da Folha de São Paulo, o governo federal brasileiro recusou a oferta, alegando que os equipamentos não eram necessários naquele momento. A matéria diz, Recebemos a informação extra-oficial de que o comando operacional no Rio Grande do Sul achou que não era necessário os aviões, afirmou José Henrique Medeiros Pires, secretário executivo do governo do Rio Grande do Sul, em entrevista à Folha. O posicionamento do governo petista. Segundo o Ministério da Defesa, a recusa da oferta se deu devido a restrições nas pistas disponíveis para pouso em Porto Alegre. O Ministério destacou que o Brasil já possuía uma aeronave KC-390, que atende às necessidades de transporte, pois é capaz de pousar em pistas menores e transportar cargas mais volumosas. Entretanto, Pires ressaltou que existem outros aeroportos operacionais no Rio Grande do Sul, com condições de receber a aeronave uruguaia. Durante uma audiência no Senado, ele mencionou a oferta do Uruguai e solicitou a agilidade da Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, para autorizar a entrada das lanchas no Brasil. que valeu! Obrigado.